Feliz é aquele que tem a Santa Cruz no coração Chegou, chegou, chegou Chegou Santa Cruz, o chão vai tremer A comunidade faz acontecer É Judiaí, a inspiração Pra bater mais forte o meu coração Chegou Santa Cruz, o chão vai tremer A comunidade faz acontecer É Judiaí, a inspiração Pra bater mais forte o meu coração Terra de cara, beleza A natureza é volturada pelo Criador Um paraíso habitado pelos índios E um dia me encantou Dos bandeirantes, população Vejo o portão do meu sertão A árvore lendária abrigou O negro cultiva A cana de lugarejo a cidade É o café, a fonte da prosperidade A banda botou pra anunciar Que o trem chegou pra transformar O braço forte da imigração Tão belo verde cinturão Tão belo verde cinturão A banda botou pra anunciar Que o trem chegou pra transformar Que o trem chegou a transformar O braço forte da imigração Tão belo verde cinturão Deixa pra mim, deixa pra mim No circuito das frutas Um aroma que atiça o paladar Cores e festas Um doce pinto A alegria refletida no olhar Serra do chapim Recanto de paz E queima nas águas Beleza a mais Cidade saudável De lindos lugares Cultura, lazer Paixões populares Viva o seu parque industrial É diferença nacional Chegou Santa Cruz O chão vai prender A comunidade faz acontecer É justo e aí A inspiração Pra bater mais forte No meu coração Chegou Santa Cruz O chão vai prender A comunidade faz acontecer É justo e aí A inspiração Pra bater mais forte No meu coração E se bagou Terra de rara beleza Roda a presa Voltando pelo criador Um paraíso avivado Pelos índios E um dia me encantou Dos bandeirantes Popoação Vejo o portão Do meu sertão A árvore lendária A brigou O negro Cultiva A cana De lugarejo A cidade É o café A fonte Da prosperidade A banda Volou Pra anunciar Que o trem Chegou Pra transformar O braço Forte Da imigração Tão belo Tão belo Tão belo Verde Cinturão Que coisa linda Que coisa linda No circuito No circuito das chugas Uma banda Que artista O balacá Da Santa Cruz Deixar Deixar Um doce Pingo A alegria Refletida No olhar Serra do Japim Recanto De paz De lima Mais águas Beleza Mais Cidade Saudável De lindos lugares Cultura Lazer Paixões populares Viva o seu parque industrial É diferença É a nacional Chegou Santa Cruz O chão vai tremer A comunidade Faz acontecer É judiaí A inspiração Pra bater mais forte O meu coração Chegou Santa Cruz O chão vai tremer A comunidade Faz acontecer É judiaí A inspiração Pra bater mais forte O meu coração